No Centro do que é Importante O programa de informação autárquica da responsabilidade da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo, no Centro do que é Importante Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa no Centro do que é Importante aqui na sua rádio Centramos atenções no protesto da freguesia de Canestros Na sexta-feira, protesto que juntou cerca de 300 pessoas na Assembleia de Freguesia Já vamos saber pormenores nesta edição do programa no Centro do que é Importante nesta segunda-feira aqui na sua rádio Bom dia, mais de 300 pessoas juntaram-se na última sexta-feira em Canestros Na Assembleia de Freguesia que aprovou uma moção contra a extinção da Junta de Freguesia E também a realização de um abaixo-assinado que pretende essencialmente lutar contra a eventual extinção da freguesia de Canestros Na moção, a população de Canestros diz-se indignada e revoltada e vem manifestar o seu profundo desagrado com esta intenção Manifestada pelo governo a extinguir a Junta de Freguesia de Canestros O Presidente da Junta de Freguesia, em conversa à nossa reportagem, explica-nos quais são os motivos pelos quais a freguesia entrou neste protesto É uma preocupação grande porque nós estivemos numa reunião da ANAF, na Associação de Freguesias do Distrito de Beja Onde estavam representadas muitas freguesias, onde foram distribuídas algumas informações e alguns papéis E onde no nosso Conselho de Freguesia de Antejo há seis freguesias e as duas que estavam para extinção Eram Canestros e Peruguarda Ora, nós, ao sabermos que Canestros e Peruguarda estão para extinção, eu solidariamente com Peruguarda Que acompanho-os e vou apoiá-los no que for necessário E sabendo que a minha freguesia que estava no papel para a extinção Logicamente que automaticamente falei com o resto do Executivo da Junta Com a Assembleia de Freguesia de Canestros Para marcarmos uma reunião e informarmos as pessoas do que é que está para acontecer Que nós estamos completamente contra essa situação É uma decisão que vai trazer-se, que vai prejudicar em muito a população da freguesia de Canestros Não, neste caso isto não aconteceu, tem-nos mandado alguma informação Mas é uma informação até um pouco vergonhosa A dizer que temos três meses para negociação, para irmos falando E eu acho que isso não resolve nada A situação está um bocado complicada e nós queremos levar as coisas mais além Por isso aderimos estar solidários com todas as freguesias Por isso afixamos aquela faixa no exterior do edifício da Junta Que não queremos a extinção das freguesias Tal como não queremos a extinção da nossa freguesia Porque o que acho que o Governo está a fazer com esta medida Porque isto ainda é tudo muito recente É muito cedo estarmos ainda aqui a dizer se vai ser extinta, se não vai ser extinta Que eu acho que ainda vai correr muita tinta Ainda vamos falar sobre isto e ainda se iremos reunir muito mais vezes O que interessa é que a freguesia de Canestros está lá no papel Onde estão todas as outras que são para ser extintas E isso preocupa-nos, preocupa-nos Porque nós, na forma que eles nos estão a contar a versão Está mal contada, não é assim Nós estamos a 15 quilómetros da sede do Conselho Temos 420 habitantes E segundo diz o Livre Verde O tal livro que apareceu este ano com muito mais notícias Diz que todas as freguesias a menos de 15 quilómetros da sede do Conselho Com menos de 500 habitantes seriam extintas Canestros tem 412 habitantes O resultado dos censos poderá ter mais Isto são os resultados dos censos deste ano E estamos a 15 quilómetros E agora recebemos uma informação Temos andado a pedir várias informações A todas as pessoas aqui em Direito E recebemos informação que estamos a 14 quilómetros Vírgula 900 e qualquer coisa metros Isso não corresponde à verdade Portanto isso é uma das coisas talvez que lhe interessa ao Governo Para fazer a extinção da freguesia de Canestros E nós não vamos baixar os braços Vamos à luta Porque nós estamos a 15 quilómetros da sede do Conselho Com muitas dificuldades para lá chegar A população de Canestros é uma população de faixa etária mais envelhecida Não tem condições para se deslocar a sede do Conselho Para já só temos dois autocarros Um de manhã, outro à tarde As pessoas para irem, por exemplo, a consultas Verem-se no problema de à tarde já não terem transporte para Canestros Terem que telefonar aos familiares E nós sempre temos prestado um grande serviço à população Conhecemos os casos todos das pessoas aqui em Canestros Estamos sempre do lado das pessoas E é isso que queremos continuar a fazer É muito complicado Portanto a gente já estivemos nessa situação há muitos anos Pertencemos à Figueira dos Cavaleiros A Figueira dos Cavaleiros passou a freguesia Entregou a chave, como se estivesse a dizer À freguesia de Canestros Há 23 anos Portanto há 23 anos que temos o poder local na nossa terra E que trabalhamos para o desenvolvimento das melhores condições de vida Para todas as pessoas E agora, ao fim de 23 anos Se houver aqui uma extinção de freguesias Iremos voltar ao mesmo Ou seja, isto ainda é muito cedo para se falar Se vamos para outra freguesia Porque não sabemos se isso vai acontecer, se não Se vai ser extinta Mas se isso acontecer É muito complicado Quer dizer, isto é bom que se perceba A freguesia de Canestros não vai acabar O que vai acabar é a Junta É todo o executivo da Junta E estes serviços que nós prestamos aqui à população Vão ser mínimos E o orçamento que hoje vem para a freguesia de Canestros O orçamento de Estado que vem para a freguesia de Canestros hoje Irá ser para outra freguesia Ou para a Câmara Municipal E que depois eles é que nos irão entregar Esses subsídios para Canestros Que vai ser muito diferente E as coisas não vão ter O impacto do poder local De estarmos no sítio E de estarmos junto às pessoas Mas metermos intervenções e obras Será muito mais difícil de fazer, não é? Certamente, certamente Porque agora temos a conta da Junta O orçamento de Estado Que vamos fazendo poucas coisas Mas vamos fazendo algumas Por exemplo, este ano Fomos cortados em 2.400 e qualquer coisa Parece que não é muito Mas para a freguesia de Canestros é muito E pronto, temos que tentar fazer sempre Manter os serviços que temos Porque temos muitas infraestruturas A nível da localidade Somos nós Que fazemos a sua manutenção Que pagamos água Que pagamos luz Todas as limpezas da freguesia Que também tem alguns gastos Temos uma carrinha de nove lugares Temos uma carrinha Outra grande caixa aberta Um dumper E temos à volta de oito empregados Portanto, são custos Que são certos todos os meses E que nós, às vezes Vemos-se um pouco aqui atrapalhados Com estes dinheiros Agora, com o corte que tivemos Ainda vai ser mais difícil Mas penso que vamos continuar A lutar por esta terra Que é nossa E que temos que a defender Ontem foi apresentada Uma moção É uma das primeiras Formas de luta Podemos dizer assim, não é? Contra esta situação Que moção foi esta? Em que é que consiste esta moção Que foi apresentada? Portanto, esta moção Foi apresentada Por a Assembleia de Freguesia De Canestros Que mostra a indignação Portanto, o serviço Que a freguesia De proximidade com as pessoas Presta à população E que agora o Governo Quero acabar com tudo isto Sem saber Se calhar muitos dos Ministros Da NW de República Não sabem onde é o Alentejo Não sabem onde é Caneste E muito menos As dificuldades das pessoas Que cá vivem Têm para se deslocar A qualquer lado E fazer alguma coisa Com as reformas baixas Que têm É muito complicado E isto, esta moção É uma forma Das pessoas se revoltarem E de fazer chegar isto A quem de direito Será o Sr. Presidente Da República A Sra. Presidente Da Assembleia da República E o Sr. Provedor Da Justiça Onde iremos Em conjunto com esta moção Iremos assinar Dois baixas assinados Não é só um São dois Um é contra a extinção De freguesias Que somos solidários Com todas as do país E outro é contra A extinção da freguesia De Canestros E irá esta moção Que depois posso facilitar Aqui o documento Para tomar nota Do que é que ela cá diz Acredita que esta moção E este baixas assinado Bem como outras formas De protesto Possam de alguma forma Inverter esta tendência Esta possibilidade De extinção da freguesia Olha, eu contra os Portanto, com a informação Dos baixas assinados Tenho umas grandes dúvidas Que isso consiga resolver Alguma coisa Eles chegam lá E se calhar Como a gente sabe Vão para o caixote do lixo E nem dão atenção Ao que lá está escrito E não Pronto, é complicado Mas vê-se que As pessoas aderiram Por exemplo, já tiveram aqui Três pessoas Que as pessoas se preocupam Com a sua terra Isto é uma forma de luta E de mostrar Que não estamos parados E que queremos os nossos direitos Que nós somos contribuintes Como todos Temos os nossos contos E as nossas coisas Temos os nossos direitos Não vamos ficar aqui Uma população isolada Porque se a freguesia Que quem este for extinta A população fica isolada Não me venham dizer ao contrário Porque eu não acredito nisso Porque eu sei Que estou perto da população Muitas vezes Debato-me por certas situações E mesmo assim A tanto cai O executivo da junta Elas são complicadas Fará com disso Não existir E quem é que quer vir Daqui a amanhã Morar para uma freguesia Onde não há Um médico Que já nos retiraram Um médico Já iremos falar disso Mais à frente Onde não há Uma escola Porque a escola Hoje está a funcionar Mas para o próximo ano Se calhar Poderá encerrar Nós estamos já Convencidos disso E onde não há Uma freguesia Que presta As pessoas podem adquirir Aqui vários documentos E tratar de De muitas outras coisas Nós não temos só A população de canhestres Como por exemplo Aqui os nossos vizinhos Das Fortes Da Santa Margarida do Sado Da Aldeia do Rins E Olhas Eles muitas das vezes Vêm aqui fazer documentos E fazer pagamentos De muitas coisas E nós queremos Continuar com este serviço Não queremos que a freguesia De canhestres Seja extinta De alguma forma Porque isso vai Penalizar gravemente A população de canhestres A decisão A eventual decisão Da extinção Da freguesia De canhestres É insensata Inaceitável E imprudente De acordo Com o Presidente Da Junta de Freguesia A moção Que foi aprovada Na última Sexta-feira Decide manifestar Ou mais Vive repúdio Pela decisão Que impede A Junta de Freguesia De levar por diante Um serviço De apoio crucial À população E desenvolver Um conjunto De ações E iniciativas Que possam dar A expressão Ao protesto Da população Para já Foi aprovada Esta moção Também vão Vão circular Dois abaixo Assinados Um contra Eventual extinção Da freguesia De canhestres Um outro Mais abrangente Em que a população Da freguesia De canhestres Se mostra solidária Com todas As freguesias Que provavelmente Serão extintas Foram declarações Também que ouvimos Aqui do presidente Da Junta de Freguesia Francisco Inverno Declarações que ouvimos Nesta emissão Do programa No centro Do que é importante E pronto Estamos a finalizar A nossa edição De hoje Na próxima Quarta-feira Traremos aqui Também a posição Da Câmara Municipal De Ferreira do Alentejo Ainda relativamente A esta eventual Extinção De duas freguesias No Conselho De Ferreira do Alentejo Recordo Que de acordo Com os parâmetros E de acordo Com o anúncio Feito pelo governo Em Ferreira do Alentejo No Conselho Deverão ser extintas As freguesias De Peruguarda E de Canhestros Vamos ouvir Na próxima edição Do programa No centro Do que é importante A posição Da Câmara Municipal E as declarações Do presidente Da Câmara Municipal De Ferreira do Alentejo Anibal Reis Costa Relativamente A esta situação Faremos também Aqui um balanço Das jornadas Do património Que se realizaram Este fim de semana Para já é tudo Desejo-lhe a continuação De uma ótima Segunda-feira Tenha uma excelente semana Regresso na quarta-feira Às 11 da manhã No centro Do que é importante O programa De informação autárquica Da responsabilidade Da Câmara Municipal De Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo No centro Do que é importante Do que é importante Do que é importante Do que é importante